Foi! Agora está em espera. Não, agora está grave. Eu pensei que era uma exceção, mas pelo visto é um padrão da facélia. Quadros grandes com giz. Pode ser até argumentar que tem um cantinho aqui, onde dá para escrever. Mas é mais fácil encontrar giz do que encontrar... Vamos ver se tem dessa vez, pelo menos. O material que escreva. Vamos testar. Vai lá para o fundo da sala e vê se dá para enxergar alguma coisa. Ainda mais com a tua visão, né cara? Tua visão deve ser assim, ó. Ah, você está tremendo, velho. Não para com isso, não dá? É uma coisa impressionante. Diz que ele vem... Ha! Coimbra. Ah, vou escrever, vou escrever. Ha! Coimbra. Qualquer dúvida ou esclarecimento pode ser enviado um e-mail para... Ha! Coimbra. Ha! Coimbra. Ha! Coimbra. Arroba. 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 De Maio. . Agora eu vou mostrar quem ele estava filmando. Em que situação ele estava filmando também. Era essa criatura. Hoje tá com o sapato vermelho também? Ah, é! não percam o vídeo dele, como é que é o nome da disciplina? aquela do vídeo do ovo na cabeça tá fugindo do assunto né, tudo bem